Eu criei esse projeto chamado Infinite Class para fazer o que o Hip Hop fez da minha vida e da vida de outras pessoas, que é mudar a vida delas. Eu acredito que o Brasil precisa disso, eu acredito que a gente pode resgatar o que a estima do povo através de projetos como esse, para que cada vez mais o Brasil mude mais. Falo da indústria e do que não tá no encarte, falo de vidas salvas através da arte, falo de Kuhark e de Grandmaster Cast, senhoras e senhores, esse é o Infinite Class.